E salve galera, beleza? Voltamos com mais Warhammer 40k. Eu dei um tempinho em off, né? Depois que aquela missão acabou e... Já deu pra curar um personagem aqui que tava ferido, o Jushikar nível 2. E galera, um Morbus Gate surgiu! Vamos fazer essa missão aqui de extrema dificuldade. Inquisitor Avakir virá conosco. Eu não vou fazer efeito glorioso de não causar crítico. E simbora, mano. Expurgador sai. Vem o do lança-chamas, purificador. E parece que vai ter muita criatura, muito bicho nessa missão. Por ter muito bicho, muita criatura aqui, é melhor trazer esses personagens aqui. O Tecnomarine vem. Deixa eu ver os negócios que a gente tem de comprar. Eu tô com 11 negócios de comprar armadura, essas coisas. Eu vou comprar isso aqui, Tier 3. Que tem cura e espaço de servidor. Só que a gente tá sem semente amarela, né? Deixa eu ver se eu posso comprar uma arma pra ele nível 7. Pronto, eu vou comprar aqui. Pronto. Nosso personagem agora tem uma arma roubada. Vamos botar mais dano corpo a corpo aqui nele. Mais 2 de ponto de determinação. GG. E só que a gente não pode dar upgrade. Sobrou 4, né? Mas depois a gente dá upgrade nessas coisas. Simbora. Bibliotecário, Tecnomarine, Pakir. Vambora. Morbis é aqui, Ektar. A galáxia at the precipice. Tudo que foi foretold. Nós ainda não podemos intervenir, Inquisitor. Estrela e destrua o Cranho Noctilis. Eu não posso. Não. Eu não vou submeter. Caramba, as missões de Morbis Gate são muito legais, galera. A gente tem que chegar até o final da missão e deixar a Vakir conjurando, né? O ritual. E vão ter inimigos no caminho, galera. O que não vai faltar é porradaria no caminho. E a gente tá em combate, tá? A gente já começa a missão em combate. Não tem como recuperar um PA de uma missão pra outra. Vambora. O negócio é a gente ir o mais rápido possível. Eu devia ter trazido um Justicar nessa missão, sendo sincero. O bibliotecário vai ser bom, vai. Eu estou aqui, senhor. É o nosso Uber. É dano mágico? É dano mágico. Mas o Justicar era melhor aqui pra poder tancar e atordoar inimigo carga pesada. Carga pesada foi foda. Bino. Como é que é o nome lá do caminhoneiro? Eu esqueci. Mas inimigo barra pesada. O que é isso? Inimigo barra pesada é um problema aqui. Se você insistir. Poder atordoá-los e matá-los é melhor do que... Do que só bater. Já apareceu uma fenda ali na frente. É só chegar rápido na fenda. Chega rápido nos portais. avançando. Que é a sua vontade? Pra frente. Vá frente. Quando a gente estiver mais próximo do inimigo na escada... Se estiver mais próximo do... Orders do Morbius Gate, eu vou meter um teleporte. Affirmativo. Pra gente chegar mais rápido lá em cima. O que é a sua vontade? Sim, senhor. Como você vai ensinar. Ok. Esses inimigos são fracos. O ruim é eles revivendo, né? O problema é revizer. Fogo! Fuego! Aê! Recarrega, por favor! Não, não recarregou, droga. Cai no chão aí, otário. Vamos destruir ele de outro jeito, então. A vaqui não precisa de XP. Vai, Tecnomarine. Pum! Desgraçado. Defendeu, mano. Uai, o que que eu ganhei? Eu ganhei uma habilidade passiva aqui que eu não vi. Vamos ver. Sim, senhor. Não bloqueou, não. Se ferrou. Sim, senhor. Tomar tiro a queima-roupa. Fogo! Pronto. E eu não recuperei ponto, galera. Como eu tinha dito, né? Aqui tu não recupera ponto. Tu fica em combate eterno. Então... Se embora. Tá quase lá em cima. O Morbius Gate tá bem aqui. Espero que não apareça inimigo. Lembrando que a Inquisidora Vakir não é teleportada, né? Tem isso também. Beleza, tem uma patrulha bem ali esperando a gente. Olha aqui, droga. Vai trigar uma distorção. Tomara que não seja muito ruim. Inimigos não podem ser atordoados pelos próximos três turnos. Ok. Melhor do que... Melhor do que a imune a crítico. E aparecer um portal aqui embaixo. É o seguinte, galera. Eu vou rushar, tá? Essa... Se bem que não... Sim, comandante. Não, eu vou interruxar. Agora eu tô vendo que não é uma boa ideia rushar. Eu tenho santificado meus rounds. É melhor a gente matar. Vamos fazer o seguinte pra não ter problema, galera. Matar a patrulha que sai desse portal aqui. Pra não precisar rushar. Vamos vir aqui com o nosso personagem. Que caso o inimigo ande pra cima da gente, ele vai tomar porrada. Sim, comandante. Pronto. Eu estou aqui para vender. Com o caminho. Pronto. Encerra. Ah, vamos lá. Cadê? Oi? Cadê os inimigos? Sumiram. Hahaha. O portal bugou. Esse tipo de portal tende a bugar mesmo, galera. Eu nunca... Eu nunca vi isso acontecer no jogo base. Isso tem acontecido muito aqui no... Na DLC... Beauty Eternal. Tem acontecido bastante isso. Um portal aparece na parede. Você sabe que não vai sair inimigo dele porque é impossível, né? Geograficamente é impossível que saia inimigos aqui. Aí o portal fica preso ali no limbo. Vamos ficar aqui. Próximo turno a gente dá aquela invadida com o pisão na porta. Eu vou você. Ou eu espero mais um turno para o... Para o debuff do atordoar sair dos inimigos. Agora estou em dúvida. Acho que é melhor... Vamos embora. Eu vou embora. A gente não vai conseguir atordoar ninguém porque é... As nossas armas e habilidades não são boas para isso. Ah, eu não vou ali não, galera. Eu não vou ali destruir aquela fenda, não. Não estou nem aí. Vamos direto no Morbius Gate. Vamos lá. Não tem como ver, droga. Eu não tenho nenhuma visão. Então eu não posso teleportar. Eu não queria ter que arrombar a porta para teleportar. É sem graça, galera. Vamos lá, vai. O ideal é... Teleportar no Surprise, motherfucker. Ok, nós temos uma árvore. Nós temos um... Um robôzão. Nossa, duas árvores. Maravilha. Ah, a Inquisidora Vakir, para quem não está ligado, ela pode banir uma árvore, se eu não me engano. Ah, vamos lá. Isso melhor ser worth it. A habilidade Banish funciona... Em árvore, né? Em demônio, essas coisas. Vamos vir aqui. Vamos lá, Vakir. Ban isso aqui. Ban isso aqui. Ban isso aqui. Ban isso aqui. Beleza, banimo. Acabou. Já começa o ritual? Acho que é uma boa ideia, vai. Ou a gente usa Vakir para o combate. Não, vai. Já começa o ritual. Putz, esse robô vai morrer, ele vai explodir ela, não vai? Agora eu estou... Vamos para cá. O robô ali, ele vai morrer, ele vai explodir a Vakir. Agora que eu estou me ligando aqui. Cara, quem eu ataco? Estou numa dúvida mortal agora. Espera aí. Esses inimigos aqui estão bem longe. Vamos fazer o seguinte. Vamos teleportar geral com o Uber. Não tem o que fazer aqui. Vamos vir para cá com todo mundo. Assim ninguém gasta pontos. Ah, Vakir teleportou também. Eu não sabia. Ah, interessante. Valeu, jogo. Vamos lá. Expurgar? Não. Eu quero coletar essa semente amarela aqui. Do robôzão, antes que a gente precise... Fazer outra coisa aqui. Obrigado pela semente amarela, robôzão. Vamos dar um dano em área aqui. Vale a pena? Acho que vale a pena acertar os dois. Vale a pena acertar os dois. Ah, granada tem duas cargas. Vamos jogar nos dois aqui. Como você manda. Granade! Vamos jogar uma granadinha a mais. Mais uma granadinha, beleza. Ah, o que eu me lembro dessa missão aqui? Vamos lá. Vamos sair daqui. Vamos sair da área. Tu lança as chamas do maluco ali. Bate nesses inimigos aqui. Beleza. Dá pra jogar isso aqui em cima dele, sem gastar munição. Não vale a pena não. Vai lá, lança as chamas. Come o rabo desse... Não, não acerta o meu personagem não. Aí. Fuego! Beleza, vai explodir no próximo turno. Ainda bem que eu não fiquei ali com a Vakir fazendo o ritual. Senão ela ia perder vida, né? Coitada. E agora? O que a gente faz? Fica safe, né? Sim, senhor. Não tem mais o que fazer aqui. Aqui em cima vão subir? Eu acho que não, vai. Vamos meter um Overwatch aqui. Acho que ninguém vai vir aqui. Nossa, caiu até o pilar ali. Ainda bem que eu não fiquei perto dessa merda. Dependendo da patrulha, a gente não precisa matar, não. Puts, precisa tirar a arma desse maluco aí do spray aí, galera. Toma, tiro! Teleportação desabilitada por cinco turnos. Olha isso, cara. Ainda bem que a gente teleportou antes, né? Safado. Vamos lá, Vakir. Vai lá, começa o ritual, desgraçada. Aquele ali pequenininho vai ficar atirando nela? É, os demônios precisam ficar longe dela por cinco turnos agora. Cara, cadê o demônio? Cadê o demônio que fica atirando nela aqui? Vou derrubar isso aqui. Vamos ver se eu acerto ele. Acertei. Vamos tacar fogo nesses inimigos aqui com... Ou a gente usa a área de fogo aqui? Vamos usar a área de fogo? Ou vai dar merda? Vamos vir aqui, vai. Eu posso usar uma área de fogo bem aqui. Tomara que eu acerte o lugar. Porque eu... Nossa, olha essa merda, galera. Não acertou o que eu queria, não. Não foi nada que eu queria isso aqui, cara. Nossa, não foi nada do que eu queria. Tá, vamos lá. Taca fogo aqui embaixo, então, agora. Vamos expurgar 100% de tudo e causar chama nos caras. Pronto. Taquei fogo em todo mundo. GG. Vem pra cá. Negócio é manter os demônios longe. Aqui meio que não faz diferença, tá? A gente usa as habilidades que nem louco mesmo. Aqui o máximo de inimigo que eu puder matar é melhor. Quanto mais eu limpar o mapa de inimigo, tá bom. Cara, não é possível que não dá pra enxergar. Eu vou dar um dano em área aqui. Pronto, matei. Não dava pra enxergar a plantinha que fica cuspindo ali no canto. Que desgraçada. Nossa, tentaram acertar a gente ali em cima, é? Mais uma fenda. Essa daqui eu acho que a gente dá conta. Se ela aparecer próximo da porta ali. Beleza. Essa a gente dá conta, galera. Essa a gente arregaça aqui. Vambora. Vamos vim pra cá. Dois personagens em cada canto é ok. Eu acho que a gente consegue defender bem a Vakir. Vamos ver aqui o nosso médico, se ele acerta os caras ali. Acho que eu posso dar um tiro e voltar. Sinceramente. O que que acontece? Eu vou ficar sem munição. Pronto, já fiquei sem munição, mano. Na real, vamos recarregar, vai. Eles não estão num ângulo muito bom de me acertar, então é bom eu recarregar. Sem problema. Cara, esses caras não acertam a gente. Agora que eu me liguei, galera. Vamos vim cá pra frente. Pra meio que tentar flanquear eles, caso eles precisem flanquear o grupo, sei lá. Nesse momento eu tô preocupado com a patrulha que vai sair do portal, não com esses inimigos aqui. Fraco, os dois fraquinhos. Hum... Um xamã da peste. E um velho cachaceiro. Beleza, o bicho ganhou mutação. O outro também ganhou. Ei, desgraça. Esse aí tem que morrer. E vai abrir o portal na beiradinha ali. Olha essa merda. Portal na beirada é um problema, mano. Tá, vamos acabar com os inimigos aqui. Han. Vamos lá. Minha bleda é um problema. Dano em área, como sempre. Se esse inimigo aqui for reviver... Que é o velho cachaceiro... Deixa eu ver se ele vai reviver. Não, ele tem exaurir. Ele não revive, não. Nossa, mas eu vou apanhar se eu... Se eu andar, eu apanho. Deixa eu ativar aqui meu negócio de tiro. Tome. Eu posso bater nesse aqui. Eu vou atirar, irmão. Toma, crítico. Pum. Eu vou ter que atirar. Nossa senhora, mas eu bazuquei a cara dele, mano. Morreu. Quando o inimigo tem pouca vida, parece que o robôzinho executa, né? Quando o inimigo tem tipo 2 de HP, o inimigo é executado. Agora que eu percebi, faz um tempo que eu percebi isso. Eu vou vazar daqui, galera. Vou vazar daqui. E vou preparar o fogaréu aqui em cima. Não vou tacar fogo agora. Vou esperar. Deixa eu me curar aqui com a caveirinha. Pra gente voltar à base com a vida cheia. Dá pra eu dar um tiro no merda aqui embaixo? Sete de dano, vale a pena. Abre o fogo. Sangrar. Vai sangrar esse cara. Ele tá com 1 de vida. Lembrando, inimigo sangrando pode se curar. Porém, eu acho que esse daí não se cura não. Acho que esse aí vai morrer. Fogaréu, vem aqui, fogaréu. Fica aqui. Pra tu não tomar tiro nas costas. Eu nem vi quanto tempo falta pro Morbus Gage ser purificado. Ruins! A dor está dentro de mim. Overwatch. Tão previsíveis. Beleza, mas eu tô safe aqui nessa posição aqui. Ih, não morreu não. Ele vai se curar, quer ver? Ele tá queimando e sangrando. Ou ele vai se curar, ou ele vai se curar. Proteste-me! Pronto. Mas ele perdeu vida pra caramba. Morreu. Ah, bom. O fogo e o sangramento finalizaram o gordinho ali. Foi engraçado. Foi o Diabetes que matou ele. O Sol Quente e o Diabetes que mataram ele. Ai, coitado. Eu vou expurgar todos os inimigos ali com fogo e vou fazer uma área de fogo pra ninguém passar. Glória a Zyphos! Vamos lá. Vamos expurgar geral. Murgels! Do mal! Pronto. Em chamas, expurgado, perderam a armadura. Tá todo mundo inútil. Vamos tacar fogo aqui. Pronto. Estas chamas do mal... Das quais eu fiquei sem munição. Eles vão passar pelo fogo e eles estão fodidos. Eu não tô não. Vamos bufar a armadura. Armas em ar. E vamos dar Overwatch nessa direção aqui. Quem passar vai apanhar. Na real, vamos recuperar a munição. Eu acho que eu vou tomar um tirinho. Armas e pronto. Não, tomei tiro não. Tô bem, tô bem. Tô bem vivinho, tô bem vivinho. Ninguém vai vir pra cima de mim, eu acho. Mira aqui. Tomei Overwatch, desgraçado. Ih, cadê, 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 cadê o nosso bibliotecário? Eu li muitos livros na minha vida. Eu li centenas de livros. Tá um dano em ar aqui. Os inimigos vão passar pelo fogo e vão morrer. É o que eu acho que vai acontecer, né? Tem um portal do outro lado, lá atrás. E a gente vai lidar daqui a pouco. Vai morrer tudo pro fogo aqui. Ou pro tiro do médico que vai acertar eles na cabeça. Morreu um. Mas morreu. Morreu também. O outro não vai morrer não. Sobreviveu ainda um pouquinho. Morreu. Caramba, morreu. Beleza, tudo numa boa. Tudo planejado. Tudo safe. Um Carmageddon e um gordinho. Campo inercial defensores do portal. Vai acabar. Daqui a três turnos, galera. Daqui a três turnos vai acabar isso aqui. Uai. Não dá pra bater nesses inimigos, não? Que estranho. Olha, não dá pra bater neles. Vamos voltar, então. A gente vai ter que fazer aquela... Aquela volta aqui. Bufa a armadura. Que a gente tá ferrado aqui, mano. Cadê? Bufa aqui. Ah, não atira no meu personagem. Por favor. Eu acho que ele vai atirar com certeza. Vamos recarregar a munição. O Tecno Marine é forte. Ele aguenta uns tiroteios. Mas eu preciso prevenir ele de tomar dano. Só tem um. O Tecno Marine é tipo filho. A gente só tem um. Vamos trazer pra cá. Bibliotecário, meu bom. Bibliotecário vem pra cá, pra frente. Com o bibliotecário ali na frente. Acredito que eles vão focar o bibliotecário. Porque ele tá mais perto. E ele vai retornar tiro. Ele tem 50% de... Oh, 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 oh. O Carmageddon foi pro outro lado. O bibliotecário tem 50% de chance de estar Return Fire. É, que é o que eu quero que ele faça. Advança com a impuridade! Hum, mas eu não vou pra cima de vocês. Beleza. Não deu. Deu Return Fire. Maravilha. Nossa, outro Carmageddon. Aí é foda, mano. Mais um portal na beiradinha ali. Ah, droga. Ah, não, 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 não. Seu comandante. Eu posso tacar fogo nos desgraçados ali, galera. O fogo é uma ótima arma nesse jogo aqui. Deixa eu vir aqui rapidão. Posso tacar fogo nesse maluco aqui. Com lancha-chama. Lancha-chama. Ah, eu não sei se ele morre. Será? Vou empurrar, vai. Empurrar não. Vamos causar dano nele e depois finalizar ele com uns tirinhos. Lembrando que eu não tenho que matar... Não tem que matar todo mundo, não, que já já acaba essa merda. Vou dar dois tiros e andar. Toma. Beleza. Empty. Ah, e vamos vir pra cá. Agora o que eu posso fazer? Vem pra cá, meu Tecnomarine. Pra gente descer a porrada nos caras que aparecer aqui. No que os inimigos andarem, a gente bate. Meu Tecnomarine acabou virando... Virando o meu interceptor, só que sem o teleporte. Vem pra cá, meu Tecnomarine. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Tá quase acabando, galera. Falta um pouquinho pro ritual acabar. Caramba, mano. Quanto inimigo aqui. Quebra armadura. Tiro não vai dar dano aqui. Tem que ser porrada. Tem que ser porrada mesmo, mano. Vamos dar porrada mesmo. Não tem o que fazer, não. Quebrei todas as armaduras dele. Não tem mais nada a ele. Beleza, vai ficar na merda. Ele vai andar, ele vai apanhar. É o que vai acontecer com esse inimigo aqui. Ele vai andar, ele vai apanhar. Vamos matar esse aqui. Pronto, ganhei ponto. Não, não ganhei ponto, não. Droga. Eu acho que vale a pena atacar um raio nesse aqui e matar ele. Vamos matar ele, vai. Vamos matar ele porque vale a pena matar os inimigos. É bom a gente finalizar ele sempre. Não é muito bom deixar vivo, não. Vamos vir aqui pra frente. Aquele ali vai dar spray na gente. Que droga. Esse gordinho aqui vai atacar spray de fogo e de debuff em nós. Dá pra atacar fogo nos dois aqui? Não dá. Acho que é melhor só recarregar. E correr pra aquele portal ali que vai vir inimigo de lá do outro lado. Tem um Carmageddon bem aqui, mas eu não tô nem aí pra ele. Deixa eu ver quantas mutações ele tem. Armadura e menos vulnerabilidade a crítico. Cara, acho que eu vou tacar fogo no Carmageddon. Vamos tacar fogo nele, vai. Pronto, deixa ele pegando fogo. E ele vai tomar dano por turno ali. Não é garantido que ele vai perder vida. Muita vida, mas dano ele vai tomar. Tomara que a gente não leve um tiro do desgraçado. Ah, não. Nossa, cara. Vem. Caramba. Agora ela vem missa do outro. Missa dos dois. Só ficou o pilarzinho do purificador ali, do lança chamas ali. Marcou a área de novo. Safado, cara. Não, você não acertou a gente aqui em cima. Que desgraçado, mano. Nossa, olha quanta missa é o cara. Ah, acabou. 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 Ae, conseguimos. 12 sementes amarelas. Maravilha. Destruição de um Morbus Gate. E é isso Quem foi que ganhou XP aqui? Pra upar de nível Acho que ninguém upou de nível não Não tinha tanto inimigo Que a gente pudesse matar O purificador se deu bem, ele quase upou Bom Não tem mais como fazer missões Tá muito longe do mapa A fragata não chega, tá longe demais Aquela ali tá longe demais Não chega É isso galera Vou encerrar por aqui Vamos catar essa recompensa Pra finalizar o vídeo bonitinho Pegar uns recursos ali Olha que maneira a fragata Gladius Atrás da gente Opa, curamos um soldado Curamos o outro, GG Esses são soldados que fracassaram naquela missão De maneira humilhante galera Eles saíram da UTI Bom galera, eu vou encerrar por aqui mano No próximo vídeo a gente já vai ter recuperado esses caras aqui Que eu vou tá dando um tempo em off né Vou recuperar eles E a gente vai tá caçando o... O Tóxicos Daqui a nove dias no jogo A gente termina a pesquisa pra caçar o inimigo Tóxicos Tem também que consertar a droga do quartel Por aí vai Bom galera É isso Falou Tchau 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 Tchau